O consumidor que deixou para fazer as compras depois do Natal está economizando dinheiro. Isso porque muitas lojas de Januária colocaram os produtos estocados em liquidação. Quem anda pelo centro comercial de Januária logo nota que as vitrines das lojas estão diferentes. As descrições de descontos adotados pelos comerciantes tem seu objetivo e todos acabam falando a mesma língua. Nós estamos fazendo a liquidação para poder renovar o estoque, mudando de estação e aí a gente sempre faz a liquidação no início de janeiro. Para fazer uma liquidação de restos de mercadorias, um saldo para renovar, sempre renovar para o próximo ano. O intuito dessa promoção nessa época do ano é para que possamos encerrar com a coleção que se passou, para receber a próxima coleção que começa a chegar agora em fevereiro. As promoções e as liquidações começaram no meio da semana. O movimento ainda é razoável, mas pelos descontos anunciados pelos comerciantes, as vendas prometem. 30, 20, 50, tem todos os descontos. A loja toda tem 30, 40 e 50%. Nós estamos com a promoção em toda a loja, todas as peças estão com desconto, variando os descontos a partir de 10% até 70%. Vestidos, calças e camisas são os produtos mais procurados nesta época, onde a queima de estoque toma conta das lojas. Nós temos calças masculinas da coach, lacoste, desarme. Para mulheres nós estamos com vestidos, blusas, shorts, saias. Tem o vestido, temos brusa, tem o calça, tem vários modelos de vestido. Minha loja é uma loja que tem muito tempo e o pessoal gosta muito das roupas, das marcas, né? Já está aí no mercado há muito tempo. E quem mais fica feliz com toda esta oportunidade é o consumidor. O comércio da cidade deu uma caída e com as promoções as vendas levantam, né? O pessoal adora, muita gente deixa de comprar no Natal para comprar agora. Boas compras.